E aí pessoas, eu sou Ido Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e nesse vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o nosso Mega Meeple. Mega Meeple é um personagem que a gente começou a criar na Gen Con, ali no canal a gente fez uma live pra Gen Con, e aí a gente foi recebendo ideias da galera que tava ali na live pra ver o que a gente fazia, o que a gente desenharia, criar um personagem. E aí é o seguinte, eu não consegui terminar esse personagem durante a live, e eu quis refazer, quis recomeçar esse vídeo, peguei aqui algumas referências aqui de dois Mega Meeple que eu gosto, e quando a gente começou a fazer o desenho, não sabia exatamente o que ia sair. Então, ficou um negócio meio genérico, então vamos tentar fazer um desenho melhorado, né? A gente vai pegar a ideia de vocês, as ideias ali que foram jogadas, e vamos tentar fazer um novo personagem, tá? Só que dessa vez vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Eu vou deixar essa camada aqui invisível, e vamos começar uma nova, tá bom? Vamos pegar aqui um pincel pra rascunho, e aí é o seguinte, a mesa digitalizadora que eu tô usando é o Acon, Inclus Draw, bem simples, bem comum, é uma mesa, acho que é média o tamanho dela, tá? Bom, vamos lá, vamos começar desenhando, acho que esse brush aqui tá meio, vai ficar meio pesado, só que o símbolo... Vou pegar uma proporção, mais Mega Man, menos Eduardo, né? Eduardo tem cabeção, vocês sabem? E vamos fazer uma pose legal também. Aqui mesmo, a gente vai ficar os olhos. A gente vai fazer ele apontando o canhão, canhão de nipples, e segurando com a mão. Aquela pose clássica de Mega Man, sabe? Mas vamos fazer o seguinte, pra ajudar vocês a pensar no desenho, a gente vai fazer o seguinte... Ah, eu só sei desenhar de palitinho. Então vamos começar desenhando de palitinho, vai ser mais fácil da gente ter uma ideia da proporção toda. Ó, como elas seriam os joelhos, né? Cotovelos, mãozinhas. Essa mão aqui, ela vai ficar mais próxima do canhão. Ombro, agora a gente vai começar a engrossar aqui o nosso boneco de palito. Tirar essa referência mais pra cá. Vou dar uma aumentada nele aqui. Vou voltar pro nosso desenho. Tô ficando alguma coisinha querida. O tórax dele, ó, pra ver que ele faz essa leve curvatura. Então, a primeira coisa que a gente faz é pensar aqui, né? Como se esse risco aqui fosse a coluna vertebral do boneco aqui, do nosso personagem. Depois a gente vai pensar no peitoral. O peitoral, na real, é o que nem vai aparecer, né? Mas tudo bem, mexer assim. Mais pra mim. Aqui eu fiz uma perna menor que a outra. Por quê? Porque essa aqui, ela tá se projetando mais pra frente. Enquanto essa aqui, tu consegue ver ela toda esticada. Ok? E aqui, a gente segue da mesma premissa, tá? Consigo ver, praticamente assim, ela mais projetada. E essa aqui tá esticada. Beleza. Bom, aqui acho que a gente já tem um começo interessante, né? Tudo bem. Vamos dar uma aproximada aqui, ó. Tá bem feio o nosso desenho, né? Tá bem feio. Mas a gente já vai conseguir mexer nele a partir de agora, tá? Vamos deixar esse traste mais feio, mais fraquinho. E aí vamos ir mais para os detalhes. Aqui eu vou pegar um brush mais simples, mais retinho, tá? Ainda tô rabiscando, tô rascunhando. Não é o desenho final ainda. Tá, é só o rascunho. Nosso boneco tinha que ter aqui um capacete de magneto, né? Acabou de acabar a minha bateria ali no celular. Vamos ver. Acho que encheu, na verdade. Ele não desligou. Aqui vai ser mais ou menos assim. Pode rabiscar. Tá aqui um volumezinho da orelha. Vamos chamar dele. Como é que vai ser essa forma aqui? Não sei ainda. Vou pegar as referências lá depois. O que é que a gente tem ali de cima? Tem uma joia, né? Um negócio assim. Meio doido. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui, parecido com aquele outro lado de baixo. Com esse aqui, porque ele tem uns detalhes assim, né? Então, vamos fazer aqui um detalhe parecido. Então, esse aqui, triângulo. Eu gosto de triângulo. Tá meio, ó. Bem, ó. Não é o bichão azul, não. É o avatar, aquele dobrador de elementos. Ok. Aqui a gente vai fazer uma outra forma. Quadradinho. Retangular, na real, né? Ok. Não aparece cabelo nesse cara aqui. Esse aqui tem esse negócio ali atrás. Que eu nem sei dizer o que que é. Mas acredito que não seja cabelo, não. Então, a gente não vai fazer cabelo aqui na máscara dele. No capacete dele. Bueno, como é que vai ser nosso rosto aqui? Vamos definir. Aqui a linha central do rosto. Aqui a linha dos olhos. Vamos fazer aqui uma sombrancelha. Vamos fazer aqui os olhos. Vamos fazer aqui os olhos. O nariz vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Pode fazer um triângulo assim. Esse triângulozinho, ele vai definir mais ou menos como que é a parte de baixo do nariz. Então, aqui, esse canto do triângulo vai ser a nossa narina. Essa aqui é a parte de baixo, a parte que pega mais sombra do nariz. Como é que vai ser a nossa boca. Esse é o estilo meio anime, assim, né. Um detalhezinho aqui no canto. Só que eu acho que esses... sei lá, tirou foto de mim só porque eu falei ok a ver se os olhos aqui podiam ficar um pouquinho mais próximos agora ficou visto vamos tirar um pouco do zoom para a gente ver o todo tentar gravar de novo né quero olhar para vocês vamos fazer aqui um detalhezinho de volume do nosso capacete aqui nosso elmo do Magneto eu acho que foi mais nisso que a gente pecou na live né a gente devia ter criado um conceito do personagem antes de sair desenhando aqui é o fórmula nosso amigo aqui esse aqui poderia ser um pouco diferente também não deixa aberto por exemplo gostei mais esse lado aqui parece um pouquinho mais para cima vou terminar mais aqui em baixo vamos colocar aqui uma ombreira gostei dessa ombreira aqui usá-la como referência pede aqui uma forma a gente vai fazer uma forma que ela acompanha o cotovelo do nosso personagem aqui a gente vai enxergar mais ou menos essa luva dele que é uma luva né a gente não vai conseguir enxergar todos os dedos dele a gente vai fazer uma dobra para aparecer melhor um, dois, três, quatro dedos e aqui o dedo aqui vai começar o TQB vai ser aqui embaixo é, está parando de gravar não sei, acho que está gravando menos tempo no celular mas vamos botar de vez em quando né começou de novo esse aqui usa um macacão e esse aqui usa meio que uma armadura é estou sem armazenamento de celular então vocês só vão me ouvir tá bom o que a gente vai fazer eu acho que a gente vai colocar aqui nele dá para colocar a armadura eu acho que ele combina mais sem esse negócio de cueca por cima da calça vamos ver como é que fica essa coisa é de super herói né tem que fazer detalhe para o quadril depois de trás para a coxa aqui aqui a guia não é tão larga assim ó certo não vou colocar ali né, nenhuma genitária nem nada assim né porque poxa é um desenho vou colocar aqui uns detalhes estilo do pé desse aqui 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 a batata da perna depois afina um pouco afina um bocado né aqui teria esse detalhe da batata da perna a gente vai botar aqui um detalhe similar aquelas ombreiras que tem lá em cima a gente vai botar um esquema assim né ó tirou o quadril de novo vamos fazer o seguinte tirar da câmera ali será que está sem armazenamento mesmo ficou interessante hein interessante e aqui ele ficaria mais e mais o joelho dele tá só se está sombrando aqui uns crocs não acho haha vamos fazer o canhão dele o canhão do cara ele é um meeple né então quando ele é um meeple primeiro olha o canhão de meeple você se puxava meeple hein mas esse aí foi difícil de engolir quase que nem as trocadilhas de guerra desculpa a guerra mas é que é verdade é difícil aqui um ovo nozinho né aqui a gente vai tentar onde vai ser sim eu tinha feito uns detalhes eu gostei daqueles detalhes na boca não tenho medo com os meus amigos eu vou deixar de ver um abraço eu vou deixar de ver se vê aqui nasceu o senhor a anciã o senhor cara o senhor o senhor o senhor o senhor Não estou me preocupando em deixar o traço definido, a gente vai tentar fazer uma pintura sem traço, vamos ver se dessa vez vai funcionar. Tá bem, coloco o cabelão, cadê o cabelão, vou fazer uma mecha aqui. Fica meio xílio. E aí a gente apaga, isso aqui está suscrito por cima e na maior ele está passando por trás. Deu. Ok. Daqui a pouco aqui está parecendo uma propaganda de L'Oréal. Esse desenho vale muito. Enfim, temos aí o nosso Mega Meeple. Mas eu estou achando que ficou meio estranho essa perna dele aqui. Tem que fazer uma metida, né? A gente está com um choque. E aí? E aí? E aí? E aí? Hum hem. Ó, que estranha! Ele soportou o poder niro. Hummm! Quer saber? Vamos deletar essa perna e desenhar outra. Vamos ao passo a passo. Vamos fazer aqui com o pé dobrado, sabe? E agrava um pouco mais. Outra opção seria fazer com a perna mais aberta. Mais assim. Pois é. Ou então a gente faz ele com a perna levantada. Escreva a perna. Escreva o caramba. Esse aqui é um processo de... Pode demorar. Eu sempre digo, sempre tento fazer um negócio que me agrade. Senão, como é que eu vou tentar? Eu vou se nem a minha grada, né? Vamos fazer o seguinte. Parece que a gente não tomar muito tempo. Puxar. A gente não tomar muito tempo. Vamos fazer assim. E aí a gente meio que decolir por aí mesmo. E aí a gente vai para a perna levantada. E aí a gente vai para a perna levantada. Pode até fazer coisas ali no cenário, por exemplo, fazemos aqui meio quebrado e fazemos umas pedras febradas, vamos lá, vou colocar de detalhe aqui na roupa dele, acho que vale a gente colocar uma espécie de cinto, não que o cinto vá pelos dois lados, mas fica aqui no ossinho de gregos, certo? Aí aqui a gente faz um detalhezinho, mais na roupa, vamos fazer um esquema tipo esse aqui da roupa, aqui não vai, aqui dali, né? A gente tem uma divisão de cores aqui, depois na hora de pintar, vamos ver se puder legal. Escrevendo forma aqui, não somente. Ok? Pronto, o que a gente vai fazer agora? Então agora a gente vai pegar e vai juntar esses traços aqui, tá? Mesclar camadas, aqui o nosso traço, o nosso rascunho a gente não vai usar mais, vamos levantar. E a gente vai jogar a forma, a cor, a cor base cinza, tá bom? Mas antes disso, a gente vai jogar aqui uma, uma, uma cor de fundo. Vou pegar aqui um pincel, vou pegar um rascinho, e a gente vai jogar aqui um... Opa! Eita! Vou fechar, desculpa. Vou jogar um rascunho. Opa! Opa! Ae! Opa! Vamos jogar aqui uma cor qualquer aqui. Uns azuis de fundo aqui, sabe? Vou jogar aqui um tom mais esverdeado, fica meio estranho, mais sutil, um tom alaranjado Opa! E aqui um tom de cima Vou deixar mais uma opacidade maior. Assim a gente sabe mais ou menos como vai funcionar o cenário. Depois a gente cria uma pequena cena só para a gente ter alguns efeitos de luz. Então aqui a gente vai começar a jogar uma cor base, uma cor sólida. Então vou pegar aqui um pincel mais sólido. E vamos jogar aqui. Eu só não vou fazer o base dos cabelos. Os cabelos eu acho que a gente pode fazer ele depois separado. A gente faz ele por trás de tudo e depois vai ficar bem legal. Esse traço aqui a gente vai deixar ele mais transparente. Quase, quase que não deu para ver. Porque daí aqui a gente vai tentar fazer o mais certinho possível. Mesmo que não tenha a ver com o traço em si. Esse aqui a gente vai tentar deixar bem retinho. Tá bom? Aqui a gente podia ter feito um rascunho mais caprichado. Mas para ganhar tempo a gente fez um mais simples. F at um minuto e tiramos um rascunho mais baixo. Eu acho que não pode fazer de um lugar aquilo que fica a senhora de fazer. A gente vai tirar um rascunho mais beyond legal e a geral. Bem, vamos parağıma. Então foi passando e riders pode mudar o rascunho mais fácil para este lado. Eu vou me preocupar aqui mais com as bordas, porque depois eu só pego e jogo a tinta no miolo do desenho. Estou me preocupando aqui com o contorno, praticamente, das formas que a gente já vai... ... 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 do nosso traço, aqui por exemplo, seria interessante dar uma continuidade, o que eu quero pensar aqui é o lado de fora, tá bom, o jogador tá, tem um jato aqui, tá quase saindo voando, ok, acho que fechou aqui ele, eu vou pegar e vou jogar aqui com balde de tinta, eu acho que é isso, muito bem, então agora o que a gente vai fazer, a gente vai pegar e vai fazer os volumes, vamos começar com as sombras, a gente vai fazer uma nova camada, aplicar essa camada aqui no meu, na cor fundo, meu preenchimento, a gente vai mudar aqui o estilo dela, né, pra multiplicação, ou multiply, tá, a gente vai pegar aqui um preto, um cinza escuro, enfim, pegar um cinza um pouco mais escuro, e vamos começar a fazer, opa, tá escuro demais, acho, pode ser o mesmo cinza de repente, é, o que o multiply ele já vai dar um efeito de escurecer um pouquinho, né, só que agora, meus amigos, agora a gente tem que pensar que cada pedaço aqui, é, uma face, um volume, que a gente quer que fique bem definidinho no nosso Mega Meeple, Mega Meeple, Mega Meeple me lembra um pouco o Mega Mente, nossa, né, a gente vai tirando aqui o coisão, vamos ver, é esse contorno de fora aqui, não tá me agradando, eu vou tentar fazer ele mais redondinho, aí, também tá meio tortinho, vamos, voltamos, eu vou pegar aqui agora uma borracha, deixá-la bem suave, fazer um detalhezinho assim, tá, vamos fazer o seguinte, vamos mexer, mexer só aqui, ó, só aqui, só que eu vou excluir, vou excluir, o que eu já pintei, hum, acabei de ver um detalhe aqui, eu não gostei, ah, entendi, aqui, como ele tá meio transparente, né, ele enxerga meio estreia, eu vou pegar e vou deixar esse aqui com pouca dureza, vou fazer um detalhezinho aqui, ó, vou ver essa opacidade aqui, um detalhezinho aqui, outro aqui, por que em cima e embaixo? porque esse aqui eu imagino que ele seja cilíndrico, certo, e por ser cilíndrico, ele não vai ter uma sombra chapada, ele vai ter uma sombra mais, mais, mais côncava, né, então aqui a parte que mais pega a luz, vai ficar mais brilhoso e quanto mais for indo pra lá, pra trás, menos luz vai pegar. e esse aqui, ó, a gente tem que ficar bem redondinho, opa, vou pegar uma falhada aqui assim, sutil, vou tentar deixar ele redondinho, show! vamos fazer aqui, ó, detalhezinho, isso aqui a gente vai mexer depois com a cor, vai ficar interessante, tá? agora, agora, meus amigos, agora eu quero o seguinte, eu vou pegar, fazer uma outra camada, que nem essa aqui, com multiplicação, por quê? porque eu quero fazer sem interferir nisso aqui, tá bom? vamos deixar o grandão aqui, agora eu quero fazer do capacete, ó, ah, mas tu pintou ali, é, mas aí, aquele ele tá em outra camada, não tem problema, tem problema que ele vai, a gente vai dar um jeito nele ali, deixa nossa sombra aqui sutil, suave, suave, não é nada, ok? agora a gente vai lá e apaga o que a gente não quer, tá? agora, por exemplo, tem detalhezinho aqui, a gente deixou passar, aqui, ó, o rosto dele a gente não tá mexendo ainda, não colocamos a luz e sombra no rosto ainda, só que a gente tem que cuidar, com a nossa forma, já tem que ficar bem mexido aqui, ó, abaixo dele não, abaixo dele não, vou botar um negócio aqui embaixo do computador, pra ele ficar levantado, senão ele vai aquecer demais e daqui a pouco desliga, olha aí, então se a gente tira aqui, ó, eu acho que tá ficando bacana, agora a gente vai passar uma borracha aqui, estão vendo como aquela nossa outra sombra ficou? e aí, vamos botar aqui aqui, ó. A gente quer mexer aqui, vamos botar aqui, dar uma jaradinha aqui, Vamos lá. Aqui falta um pouquinho o que eu posso fazer, posso pegar aqui a coisa de borrada e trazer aqui mais para cá, onde eu errei. E aqui com a seleção, a gente seleciona e tira, cuidado, está dando o volume do negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui a nossa borracha, vamos diminuir a opacidade dela para a gente conseguir fazer uma transição mais sutil aqui. Olha lá. Aqui também, porque esse aqui vai receber bastante luz. Gostei, hein? Olha lá. Começando. Vamos nessa segunda aqui de... A gente tem duas camadas de sombra, tá? Porque a gente está intercalando para uma não interferir muito na outra. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse filete aqui, tá? Meio que inteiro, quase como um traço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Es entrar, vamos colocar aqui a camada para ficar mais fácil de laxar ela. É o traço! Vamos usar essa camada para ficar mais fácil de laxar. Vou botar aqui na espintura, vou botar aqui na espintura, vou dar uma afinada no garcete, como aqui é meio reto, posso esbanjar um pouquinho, e aí eu faço o seguinte, opa, vou deixar a nossa cor rachada, corto de novo, aqui eu posso fazer o seguinte, eu estava comentando com vocês, como é reto, posso fazer com que essa curvatura aqui, dessa reta, aqui, tudo que estiver fora, a gente seleciona, e derrota, ficou um detalhezinho reto ali, nosso traço, ok, vamos fechar a nossa racha, menos opaca de novo, mais sutil, vamos dar uma simulada, onde vai ser o encontro aqui, a aresta do capacete, interessante, vamos lá, vamos mexer nisso aqui agora, a gente vai fazer a mesma coisa no esqueminha da aresta, assim, eu esqueci de falar, estou desenhando aqui, mas é meio difícil, eu estar expressando tudo o que eu estou pensando, me desculpem por isso, mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou pensando aqui que a luz está vindo desse lado aqui, tá bom, desse lado aqui, então estou fazendo a sombra do outro lado, tá, essa é mais ou menos a ideia aqui da coisa, a gente vai fazer bem sutil, tira o traço, a gente dá uma sutilizada com a borracha, e aí, meus amigos, esse lado aqui vai ter que ter uma certa sombrinha, tá bem, a gente vai fazer, ah, ficou muito forte, não tem problema, agora a gente tira o traço aqui, e vê o que a gente pode tirar fora, a gente tá com a borracha bem sutil, só para a gente entender que ali tem uma diferença de volume, né, tem um vínculo, vamos dizer assim, certo? já estou gostando mais do nosso desenho, vamos mexer agora, vamos misturar essas camadas aqui, opa, não consigo misturar elas, assim, aqui ó, multiplicação, não é nada, tomei um sutil, e aí agora a gente vai fazer, aqui também dá para fazer o esquema do coletezinho, aqui ó, ok, tudo bem? Vamos fazer aqui aquele detalhe do nosso capacete, que nem mais do outro lado, ele vai ser menos saliente Vamos tirar o traço para a gente ver o que a gente tem que arrumar Pegar a nossa borracha, deixar forte, deixar a capacidade boa, para a gente apagar... Opa! Deu ruim que eu mesclei, né? Ok, vamos tirar a nossa capacidade, a nossa dureza Daí, eu estou mexendo naquela sombra que eu tinha colocado antes, aquela que eu tinha Fazer, e aí, boa! Tudo bem, febrou aqui Aqui, como a gente não mexeu no posto dele, a gente pode deletar tranquilo E esse aqui podia ser mais pequeno Só que eu acabei deletando boa parte da sombra que tinha feito no capacete Tá! Seguinte, meus amigos, vamos fazer outra camada de sombra Multiplicação Isso aqui vai longe, hein? Podemos ir longe Vamos mexer aqui agora no rosto do nosso herói Aqui o capacete vai fazer sombra Aqui o fundo dos olhos Tem que pensar também no escuro que vai ficar aqui a sobrancelha O globo ocular Esse nariz aqui, ele vai ter uma certa sombra do lado de cá O baixo dele também vai fazer uma certa sombra O fundo dos olhos O capacete vai fazer um pouco de sombra também Seguindo mais ou menos para o mapa do rosto Essa sombra aqui vai desenhar mais ou menos o queixo dele Eles também vão ver E aqui o fundo dos olhos E aqui o fundo das sombra E aqui também vai ter um pouco de sombra E aqui também vai ter um pouco de sombra E aqui também vai ter um pouco de sombra E agora a gente vai consertar com a borracha. Deixar a nossa borracha córdona de novo. Apagar tudo lá fora. Vou tentar selecionar essa aqui, que a gente apaga. Sem ter perigo de borrar dentro do capacete. O queixo dele vai ser o formato do rosto dele. E aí selecionar o lado de fora. Ah, Edu, mas que selecionou o lado de dentro. Não tem problema. Vamos tirar o CTRL SHIFT I. Que inverte a seleção. Show. Tirar o traço que vem de trabalhada. Olha como está. A pessoa vai ficar estranha. Suavizar. Suavizar aqui. Show. Agora, meus amigos, a gente vai suavizar um pouco as bordas da nossa sombra aqui. Provavelmente a gente vai ter que mexer e refazer os pontos. Isso é normal. Os olhos aqui. A gente não vai até o final. Aqui. Vou botar um pouco de luz aqui. Eu vou botar um pouco de luz aqui. E aí Vamos fazer o mesmo princípio 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 A ponto de não parecer que tinha um traço, sabe? Deixa eu deitar aqui Vamos agora Aqui eu quero Vamos fazer o mesmo princípio Como eu falei, em alguns pontos a gente vai ter que reforçar a sombra de novo, tá? E aí, se trance na risbê, de novo esse é o marinho aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte aqui é meio chatinha de acertar a luz e a sombra mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui. Aquele com os dentes meio franzinhos, esse aqui, esse aqui dá pra chamar os dentes franzinhos. Coitou no site. Foi um tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para esse vídeo não ficar tão grande. A gente já está aqui com quase uma hora. Para esse vídeo não ficar tão grande. Eu vou pintar essa parte aqui. E vou mostrar para vocês. Como é que vai ficar o todo depois. Mas acho que aqui já deu para ter uma boa noção. De como é que funciona. Essa parte da... Do volume. Do volume da luz e sombra. Ok? Então vamos só. De repente aqui. Definir. Mais algumas coisinhas. Agora vai. Definir mais algumas coisinhas aqui. Lembra que a sombra. Fica mais nos cantinhos. Quando é cilíndrico. Aí. E aí a gente também colocaria. Pessoas. Meus amigos. Olha só. De outra forma. A gente também colocaria a luz. Como funcionaria a luz? É a mesma coisa que esse daqui. Isso aqui é uma explicação. Aqui. Só que a luz. A gente vai pegar. Clicar aqui também. A gente vai fazer uma divisão. Ou dá para botar a luz. Enfim. Clarear. Clarear é legal. Clarear é legal. Só que a gente vai pegar aqui. A cor branca. Vou fazer ela um pouquinho mais. Mais rápida aqui. Mais. De boas. Sem muitos detalhes. Para a gente ver. Mais ou menos. Vou confirmar. Dividir. Mais dividir. Muito comércio. Sobre-se. Curecer não é. Clarear. Divisão. Sua expressão. Sobrepor. Sobrepor que é legal. Se a gente vai diminuir um pouco a capacidade. Esse aqui que vai começar a dar um volume mais interessante. Para o nosso boneco. Tá? Para ser um pouco menos minucioso. Com as luzes. Para a gente ganhar tempo. E agora a gente vai trabalhar com as borrachas também. Ok? Olha o detalhe legal. Só um flechizinho de luz. A gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. E agora a gente vai fazer um pouco mais interessante. Deixa bem sentido, no lado inferior também, para baixo do queixo, sempre por fora aqui. Aqui também, vai pegar um pouco do sabor do capacete, lá em cima o sabor do capacete, vai deixar sutil também, provavelmente está ficando mais interessante aqui o nosso boneco. Aqui, acho que também tem uma coisa mais grave. Aí, olha! Aqui também tem um detalhezinho, bem sutil. Isso aqui está mais forte. Olha que legal! Show, né? Pois bem, a gente já conseguiu colocar aqui bons efeitos de luz e de sombra. E agora, para a gente colocar cor, a gente vai fazer uma nova camada. Vamos aplicar ela aqui também. A gente vai colocar aqui como cor. Tá? E aí, a gente vai pintar o nosso boneco aqui. Vamos pegar aqui uma cor para levar um castanho aqui, um óculos. Puxar mais para um laranja. Ó! E assim a gente consegue, ó, dar cor para o volume. Espera aí que tenha alguém falando comigo aqui no WhatsApp. Gente, no nosso Insta lá do canal. Vou botar no silencioso para não atrapalhar mais vocês. Show! Olha só que bacana que fica esse tipo de efeito. Isso aqui só com uma cor sólida, né? Eu não estou nem colocando outra cor em cima. Vou botar um pouco mais forte. Agora, a gente vai lá e usa a nossa borracha para fazer um repinamento aqui. Para não ficar 100% eu não tenho problema. Mas é importante vocês entenderem. Aqui, ó. Vou tirar aqui do capacete. Vou tirar aqui do capacete. Danado. Mas vai ficar bem legal. Aqui. Aqui. Se não ficar 100% ali para os cantinhos, a gente ajusta depois, tá? Não se preocupe muito com isso. Ó, que show! Vou tirar aqui o olho. Não, o olho eu vou deixar. Vamos botar por cima depois. Agora, se eu quiser, por exemplo, ó. Vou fazer outra camada. Vou também botar aqui. Cor. Ok. Só que agora eu vou pegar o branco. Na real. Vou fazer com cor não. Vou fazer com... Sobrepor. A coisa direta. Já sei com cor mesmo, né? Ficou escuro, né? Na real ficou bem escuro o nosso... Nossa luz e sombra aqui. A gente joga mais luz depois. Vou deixar agora essa diferença aqui mais sutil. Levemente. Aqui nas dentaduras. Aí vem, ó. aqui vamos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Quer que, ó. E aí, ó. Cô? Ficou legal Aqui se eu quiser posso mexer na cor Contro U Mexer na saturação Deixar mais claro Deixar mais escuro Deixar bem saturado Mais saturado Posso jogar aqui Depois eu vou sobrepor Sobrepor aqui por exemplo Um tom avermelhado Mais sutil Mais o nariz por exemplo Coisa vir Sobrepor não Multiplicação Oca Oca Posso ir girando mais coisa Posso fazer aqui o cabelo dele, por exemplo Estão vendo como dá para a gente mexer em tudo, cara? Vou brincar aqui com as cores Deixando a mão só para pegar essa cor aqui Agora tem que botar um sobreforo Vou selecionar só o rosto que eu tintei antes Vou criar uma máscara, ou seja, tudo o que eu pintar aqui agora Vai ficar só no rosto, então posso pegar e dar uma fortalecida nas sombras, por exemplo Só do rosto, vou multiplicar aqui Vou deixar com menos opacidade, por exemplo A gente pode continuar fazendo a armadura dele Vou pegar aqui o amarelo, que é o que a galera tinha escolhido na live Vamos pintar Ah, mas não era isso que era para cá Não tem problema Vou selecionar aqui a máscara do rosto, vamos deletar Ok, e esse aqui a gente tem que jogar para a cor Olha lá Pode deixar mais claro, mais escuro É que agora ele já está pegando a camada de baixo Vou deixar aqui mais Meio com o cobre Depois a gente pode mexer nessas tonalidades e tal Não tem problema nenhum Aqui vamos só Puxar aqui essa seleção E deletar Isso que a gente não quer É só aqui em cima, né? Olha que legal Assim a gente vai brincando, né? Com as cores Olha o azul Gostei do azul, cara A gente vai brincando com as cores A gente vai jogando ali O que a gente acha que fica mais legal Mais bacana Certo? A gente pode ir aprimorando algumas cores Quero botar um efeito aqui Sei lá, em vermelho Vermelho Vou botar um efeito aqui em vermelho Ok Tem um detalhezinho que não devia existir E assim a gente vai brincando Assim com o nosso personagem Eu falei que não ia demorar muito Mas já acabei me demorando de novo Então me desculpem de novo Aqui legal Aqui legal E aí vou pegar essa mesma cor e vou jogar aqui em cima Se eu já tiver essas separações Em uma camada separada Por exemplo Separações em uma camada separada É bem, é verdade Mas se eu tiver essas divisões de cores Em camadas separadas Já É mais fácil De eu aplicar Né? Isso aqui depois dos efeitos Ah, eu quero pintar só aqui E esquecer um pouquinho Ali Eu quero apagar Eu quero apagar Sem ter que apagar Tudo Certo? Vou deixar sutil Que bem pessoas É mais ou menos isso aí Né? Acho que ia ficar bem bacana aqui A gente pode fazer muita coisa aqui no Photoshop Né? Dá pra aplicar muitas Muito mais efeitos de luz De sombra De isso, daquilo E brincar um monte aqui Com o nosso personagem Ó Botei agora o sobre a cor Aquela mesma cor ali de cima Mais clara E eu consigo Droga Tá selecionando a ferramenta Que eu não quero, tá? Até com o mouse aqui Por exemplo Eu consigo Trabalhar aqui Com uma luz mais gritante Ó Mais vibrante Tá? Então Acho que é mais ou menos isso aí Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo até aqui Eu vou continuar desenhando por aqui E aí depois a gente posta lá no Insta Posta nas nossas redes sociais Como é que ficou O Mega Meeple Ok? Um forte abraço pra vocês E até a próxima Tchau Tchau